Nossa Senhora de Lourdes Eu vos amo e vos peço por aqueles que trabalham Por uma falsa democracia Quando escolhem defender privilegiados e poderosos E anular e matar indefesos Crianças doentes, mulheres incapazes Destrufados e torturados Autoridades do Judiciário e da Saúde Em nome de seus privilégios Que são mantidos através de corrupção E violência E violência E violência E violência Obrigado.